Fala aí suspeixão, beleza? Eu sou o Edu e nesse vídeo a gente vai conversar sobre reforços, jogadores que o Santos pode ir atrás para a continuidade da segunda divisão, né? Porque a janela, a primeira janela se encerrou dia 7 de março, então o Santos só pode contratar jogadores já em junho, julho apenas, né? Mas já pode deixar acertado alguns reforços para a continuidade da temporada, né? Então o Santos pode pensar em alguns nomes, obviamente a gente tem que entender a realidade qual o Santos está inserido nesse momento, então o Santos vai jogar a segunda divisão, vai estar na segunda divisão, acho que o Santos pode encontrar alternativas para o elenco no próprio elenco, com os meninos que subiram, com os meninos que podem performar e receberem minutagem do Carilli, tá? Mas mesmo assim trouxe 14 nomes olhando para as carências do elenco do Santos, que nesse momento contentam um goleiro, né? O goleiro ali pode ser o brasão e tal, mas você está um goleiro aqui, meio ofensivo e jogadores de lado de campo. Coloquei até um centroavante e tal, né? Coloquei dois centroavantes na verdade, mas estou focando mais nas pontas, na meio ofensiva principalmente e esses dois aí, né? Volantes eu acho que o Santos está muito bem servido, o Santos está bem de zagueiros, pode ser uma reposição ou outra para eventual saída de algum jogador, não sei, lateral mesma coisa, né? Centroavante continua tendo nomes que eu acho interessantes, mas outros podem, Morelos por exemplo, pode virar um negócio, então eu trouxe alguns outros nomes, tá? Só vou pedir para você, tem um link na descrição aqui, tem uma artezinha aqui que você está vendo, vire sócio do Santos, cara, você que está aí, você que está assistindo, rapaz, moça, considere virar sócio do Santos, tá? O link está aqui na descrição que eu coloquei, você vai direto para o site do Sócio Rei, tem vários tipos de planos que podem encaixar no seu bolso de alguma maneira, nesse momento ainda não foi anunciado pelo Santos a reformulação do plano do Sócio Rei, então assim, é muito por amor, muito para ajudar o clube nesse momento que o Santos está passando, de precisar de receitas, então quanto mais sócios, mais receitas o Santos tem e acaba virando um patrocinador, né? Importante para o desenvolvimento do trabalho do Santos, então se você puder considera virar sócio do Santos, hoje eu sou sócio, eu sou plano Silver, tá? Nem sou o plano mais pica do mundo, não, não, sou plano Gold, na verdade, sou plano Gold, nem sou o plano mais pica, né? Que tem o plano diamante aí, que é bem carão, né? Eu sou plano Gold, então considere dentro da sua realidade financeira virar sócio do Santos, tá? Além disso, no próprio site do Sócio Rei tem um plano gratuito que você pode entrar em contato direto com o Santos, né? Você só entra lá, faz seu cadastro e você já tem esse contato direto com o Santos, não entra no número de sócio adimplente, mas já é um contato direto que o Santos vai ter com você para envio de mala direta, para envio de comunicações que o Santos vai ter diretamente com você, isso já é uma coisa legal de ter, né? Então entre no site pelo menos e faça seu cadastro, caso você possa ser sócio, vai ser bom demais, tá? O link tá aí na descrição para você fazer e mais importante, continue pagando sua mensalidade, tá? Não deixe de pagar, não faça um mês e abra mão do resto, então se você considerar entrar sócio do Santos, faça esse tipo de investimento, tá bom? Bom, vamos lá para a nossa lista, eu vou começar com o goleiro, né? Eu coloquei dois goleiros, são 15 jogadores, tá? 15 jogadores que eu coloquei aqui, então olhando de novo, realidade para a série B, não vou falar nossa, hein? Traz o Ederson do Manchester City, tá bom? Olha para a realidade. Coloquei dois goleiros, dois goleiros do Campeonato Paulista, o primeiro aqui é o Jordi, goleiro do Novo Horizontino, jogou muito bem, o Jordi começou no Vasco ali, ia ter espaço, foi um goleiro que teve muitos problemas técnicos no começo de carreira, hoje ele está com 30 anos, né? Ele pertence ao Novo Horizontino, tem 1,92 de altura, é um goleiro interessante, o goleiro que fez um bom Campeonato Paulista, ficou acho quatro jogos sem sofrer gol nesse campeonato, sofreu sete gols, então assim, tem uma defesa boa e faz boas defesas, tem bom tempo de bola, pode ser uma sombra interessante. Não acho que vai precisar, mas só estou listando. O outro é o goleiro do rebaixado Ituano, o Jefferson Paulino, que eu considero muito bom goleiro, fez um excelente Campeonato Paulista ano passado, jogou bem na Série B também, mas esse ano não conseguiu evitar a queda do Ituano, infelizmente, né? Tem 32 anos de idade, é um bom goleiro, mas está aqui citado os dois nomes que eu acho interessantes, tá? Daqui a gente já salta para o meio de campo, porque daqui só tem os jogadores da parte de criação e ataque. Vou começar com os meias, tá? O primeiro meia que eu coloquei aqui, lembrando que eu não sou scout, tá? São só os jogadores que eu observo, vou olhar ali quanto tempo de contrato, altura, idade, né? A quem pertence, quem é o dono do passe, se está emprestado, se não está, é isso que eu faço, tá? Scout é o Vitor Hugo que trabalha, né? Scout profissional que trabalha com a Ademir Quintino, por exemplo, tá bom? Então, estou pedindo a benção do Vitor Hugo para fazer esse tipo de vídeo aqui. Ele já me deu a benção em outras vezes, então ele já abençoou o meu tipo de conteúdo, ele gosta, então está tudo bem. Vamos começar aqui, o primeiro nome disso aqui é o Iago, que é filho do Iranildo, que jogou no Flamengo, jogou no Botafogo, bom jogador, jogou no Brasiliense bastante tempo também, foi um bom jogador dos anos 90, futebol brasileiro, um meio ofensivo também. O Iago também é um meio ofensivo, ele está jogando no Nova Iguaçu, que é uma das sensações desse campeonato carioca, né? Jogou direitinho contra o Vasco, quase saiu com a vitória, o Vasco conseguiu empatar ali numa pressão final absurda, mas o Iago mesmo chutou duas bolas na trave, dois lindos lances, tá? O Nova Iguaçu deu muito trabalho para o Vasco, foi melhor que o Vasco, merecia vencer. Poderia ter sido 3, 4 para o Nova Iguaçu, tamanha o número de chances que eles criaram, né? E pararam no excelente Léo Jardim, que para mim é o melhor goleiro do Brasil na atualidade, tá? Mas o Iago, ele pertence ao Fluminense, está emprestado ao Nova Iguaçu até o fim desse ano, então eu não sei como é que seria caso tente um acordo. Achei um jogador muito talentoso mesmo, né? Vi alguns jogos do Nova Iguaçu, porque o gol tinha que estar cobrindo o Campeonato Carioca, então a gente tem que ficar de olho e tal. É um meio ofensivo muito interessante, cai muito para os lados do campo, gosta de bater com o lado de fora do pé de Trivela, né? É o quaresmo brasileiro. Ele tem 22 anos, tem 1,70m, tá? O meio ofensivo. Acho muito interessante o Santos fazer alguma cotação aí se o Fluminense se interessaria em emprestar ele para a Série B ou fazer aquele empréstimo com o valor de compra fixado. É um jogador que eu achei bem interessante mesmo, tá? Gostei dele fez um excelente Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu, tá bom? Outro jogador de meio de campo, esse aqui já é um pouco mais defensivo, o Santos até tentou contratar ele em outro momento, que é o Dieguinho do Goiás, tá? Ele joga de segundo homem de meio de campo, de meia direita, jogando ali na posição que o Otero faz. É um jogador já de 28 anos, tá? Ele pertence ao Goiás, tem contrato até o final dessa temporada com o Goiás. O Santos já tentou contratar em outro momento, ele já teve melhores momentos até no próprio Goiás, mas eu acho que para comprar o jogo talvez seja um jogador interessante, né? Ele tem muito do drible, da velocidade, é uma característica diferente no jogador do meio de campo. Por exemplo, o Pituca é um jogador mais de passe, de construção, né? De desarme. O Diego já é um jogador mais para velocidade, de aparecer como elemento surpresa para finalizar. Então pode ser uma alternativa para o elenco, tá? Só citando o Dieguinho do Goiás também. Outro meia que eu acho que poderia ser interessante com a Série B é o Benítez, que pertence ao América Mineiro, tá? O Benítez está com 29 anos, acho extremamente talentoso, pelo menos o Benítez. Eu acho que é o mesmo do Casares, às vezes, né? É a entrega, é dedicação e tal, né? Tem problemas físicos também, mas eu acho que é um cara interessante que poderia ser eventualmente um reforço, tá? O Benítez tem contrato com a América até dezembro de 25, acho muito difícil até porque é um adversário direto do Santos, só citando como uma alternativa, tá? Outra alternativa, já é um jogador vindo do futebol chinês, é o Rômulo, tá? Brasileiro, ele foi formado, ele é ex-Bahia, jogou no Bahia e tal, fez boa parte da carreira jogando como meio ofensivo no futebol da Coreia do Sul e do futebol chinês, ele pertence, eu não sei se ele está pertencendo, pelo que eu vi, o contrato dele com o Chengdu, da China, que joga a primeira divisão do futebol chinês, se encerrou dia 31 de janeiro, porém ele foi estendido até que ele se recuperasse de uma lesão ligamentar, que ele já está bem no processo final de volta, então eu não sei se esse contrato do Rômulo foi renovado, eu acredito que não, tá? O Rômulo tem 28 anos de idade, ele tem bons números aí no futebol chinês, é complicado, porque a gente sabe muito bem, por exemplo, o Ricardo Goulart, só que ele tinha muitos bons números antes dessa lesão, o problema é a lesão, tá? Então como é um momento muito conturbado, eu entendo caso o Santos não vá atrás de um jogador assim, eu só listei porque eu acho que poderia ser interessante, dependendo do momento e da chegada dele no elenco, tá? Mas de novo, reforço, eu prefiro o Miguel. Mais um meia, inclusive ex-Santos, formado no Santos, que é o Serginho, que saiu até mal daqui, o Serginho está no futebol chinês também, joga no Shangchung, também primeira divisão chinesa, jogou muito tempo no futebol japonês, né? No Kashima Antlers, que é o time que o Zico é gerente, né? Tá com 28 anos, tem bons números no futebol japonês, tá? E a gente tem bons dois reforços aí vindos do Japão que estão bem, né? O Pituco e o Schmidt, né? Ele tem contrato com o Shangchung até dezembro de 25 também, não acho que seria uma tarefa fácil tirá-lo de lá e trazer de volta pro Brasil, mas é um jogador que poderia ser interessante aí. E ele, quando ele sai do Brasil, ele estava bem aqui no América, né? Também, antes de sair do Brasil e ir pro futebol da Asa, então, quem sabe, né? Um ex-menino da vila aí, ou um menino da vila, não é ex-menino da vila, né? Mas no meio ofensivo, que eu acho que isso poderia ser interessante, é que foi formado no Flamengo, inclusive, que é o Matheus Sávio. Matheus Sávio também está no futebol japonês, ele joga no Cachoeu Arreissol, é muito benquisto lá no Japão, tá? No Cachoeu Arreissol, ele tem 26 anos de idade nesse momento e tem contrato com o time japonês até dezembro de 26. Não seria tarefa fácil tirá-lo de lá, até porque ele é muito benquisto lá, é muito querido no Cachoeu Arreissol, mas é um nome interessante. É um jogador que teve bons momentos quando subiu pro Flamengo, acabou não suprindo a expectativa de ser um grande craque, mas é um jogador que eu acho interessante, poderia ser um jogador interessante, porque joga de meio ofensivo e joga do lado do campo também, caso haja necessidade, tá? Encerrados os meias, vamos para os pontas. O primeiro que eu trago aqui são dois jogadores do Nova Iguaçu, tem quatro jogadores do Nova Iguaçu aqui, tá? O primeiro que eu trago aqui é o Xandinho, que inclusive fez o golaço contra o Vasco, fez o gol de calcanhar contra o Vasco, né? É um jogador muito habilidoso, joga do lado direito do campo, é um ponta direita que chuta de direita, tá? E não é canhoto. Tem 1,68m de altura, pertence ao Nova Iguaçu e tem 26 anos de idade. Gostei porque ele vai pra cima do adversário, ele não tem medo de ir pro 1 contra 1, ele é muito do embate. Comparado ao Marcelinho, eu acho que ele é muito mais jogador do que o Marcelinho, tá? Inclusive, ele tá muito mais experimentado, tem um pouco mais de idade, obviamente, tem 26 anos, não é um jogador jovem, é um jogador jovem, mas não é em começo de carreira, mas gostei por ser um ponta direita, de ir muito pro 1 contra 1 e buscar essa ofensividade. Então, gostei do Xandinho no Campeonato Carioca, principalmente no jogo contra o Vasco, né? Foi muito bem e os jogos contra os grandes, os jogadores da frente do Nova Iguaçu jogaram bem, tá? Todos que eu citei aqui, o Iago, o Xandinho, os próximos que eu citar também foram bem, tá? Os 4. O outro também do Nova Iguaçu, joga já do lado esquerdo, também joga com meio ofensivo, haja necessidade, é o Bill. 24 anos, ele tem, só pra você ver os números dele aqui, eu vou trazer, 11 jogos, 5 gols e 4 assistências no Campeonato Carioca, tá? Aliás, somando Copa do Brasil e Campeonato Carioca, ele fez dois gols na Copa do Brasil, o Nova Iguaçu meteu 8x0 no primeiro jogo, tá? O Bill tem 1,75m de altura, é o camisa 10 do Nova Iguaçu, tá jogando muito bem, mas ele está emprestado ao Nova Iguaçu porque ele pertence ao Dinipro da Ucrânia, então eu não sei como seria feito um negócio, um arranjo desse negócio, mas é um jogador que eu achei bem interessante, tá? Outro ponto que eu achei interessante, e é o último aqui, e eu acho quase impossível de o Santos contratar, é o Eric Puga, do Ceará, né? O Ceará também postulante a subir na segunda divisão, tá num excelente começo de temporada, né? O Eric Puga tem 23 anos, veio do ferroviário pro Ceará, se eu não me engano, ele tem contrato até o final de 2025, nessa temporada 8 jogos, 7 gols e 1 assistência, tá? Muito bem, joga do lado esquerdo do campo, não é uma carência latente do Santos, né? É mais do lado direito, mas é um jogador interessante, eu tô gostando bastante dele também, o Campeonato Carioca é transmitido, o Campeonato Cearense é transmitido no Gol, a gente acaba assistindo algumas partidas, o Eric Puga tá muito bem, tá? Agora vamos para os centroavantes, são dois citados, o primeiro é outro do Nova Iguaçu, que é o Carlinhos, tá? Artilheiro, vice-artilheiro agora do Campeonato Carioca, o Pedro acabou passando ele, o Carlinhos, que é formado na base do Corinthians, foi artilheiro da Copinha, campeão da Copinha pelo Corinthians também, acabou de fazer 27 anos, ou seja, já não é nenhum menino, rodou muito para os clubes menores aí, e pelo que eu sei, ele teve muitos problemas familiares que acabaram agora, ele conseguiu voltar a prestar atenção na própria carreira e tal, então ele tá centrado e tal, e ele faz um excelente ano, tá muito bem. É mais ou menos o Aleph Manga, quando apareceu ali no Volta Redonda e começou a brilhar, o Carlinhos tá na mesma toada pro meu ponto de vista, sim, é um camisa 9, muito alto, ele tem 1,95m, mas ele é talentoso com os pés, ele não é bagre, né? Ele não é caneludo, ele é um cara que sabe, tanto que eu acho que ele foi até preciosista no jogo contra o Vasco, pra quem puder assistir ali, tem os melhores momentos no Gol, ele dá toque de cavadinha e tal, né? Então assim, ele é até preciosista, mas é um jogador com excelente porte físico e sabe usar a sua força e habilidade pra fazer as jogadas, tá? 11 jogos e 9 gols nessa temporada, é um jogador que eu acho bem interessante mesmo do Santos fazer um movimento aí com o Carlinhos, tá? E o outro e último nome que eu acho interessante do Santos cotar é o Gé, centroavante da Ponte Preta, fez um bom Campeonato Paulista, né? Ponte Preta que vai jogar as quartas de final, o Gé tem contrato com a Ponte até janeiro de 27, é um contrato longo, marcou 4 gols em 11 partidas nesse Campeonato Paulista, tá? Mas eu acho que é um nome que o Santos poderia cotar. Prefiro o Carlinhos, eu acho o Carlinhos melhor do que o Gé, né? O Gé tem 24 anos de idade, mas eu acho nomes interessantes. Se eu pudesse escolher, se eu pudesse escolher, tivesse o dom de escolher, a possibilidade de escolher, Iago, do Nova Iguaçu, Xandinho, do Nova Iguaçu, Carlinhos, do Nova Iguaçu e o Dieguinho, do Goiás. Eu escolheria esses quatro, se eu pudesse, tivesse a possibilidade de escolher, eu acho que o Santos poderia ir atrás desses quatro jogadores, mas dessa lista aqui, eu gostaria de, o que menos traria é o Romulo, tá? Que as mais dificuldades, mas os outros eu não teria problema nenhum do Santos contratar. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você achou dessa lista, o que você achou, se ela é meio realista dentro da realidade que o Santos vai encarar nessa temporada, ou você acha que não, são nomes muito complicados, não tem dinheiro pra nada, não vai conseguir trazer ninguém, né? Eu quero saber a sua opinião, dizendo nos comentários, se você acha que o Santos tem outras carências em outros setores que você acha que o Santos poderia trazer, né? Um novo lateral esquerdo, por exemplo, não sei, né? Diz aí, porque eu não coloquei laterais esquerdos aqui nessa lista, tá bom? Quero te ouvir de sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, vire sócio do Santos, tamo junto e até o próximo vídeo, valeu!